Onde é que vocês vão? Antes, nós precisamos conversar. Não temos tempo para conversar. Daqui a pouco, papai pode aparecer e... Já sei, vocês vão... É isso mesmo. Nós vamos nos casar em Santos. Mas, moça, você ainda acredita em conto da carochinha? Então isso aí tem cara de casamento? Nós não temos que dar satisfação. Foi no meu carro, vocês não entram. Isso é o que veremos, ente, querida. Vai, vai pra lá que eu te dou uma bolachada. O que é que o senhor está pensando? O senhor sabe com quem está falando? O senhor conhece meu... Eu não conheço nem o... Quanto mais o seu agora. O senhor quer saber de uma coisa? Se não for segredo. Eu vou anotar o número do seu carro. E o senhor vai ver só o que lhe acontecerá. É? Espera aí que eu te dou lápis. Vai que vai te chungo no pé já. Oh, freboiada. E aí E aí E aí E aí E aí